O deputado estadual reeleito Luciano Nunes participou em Brasília de uma reunião com lideranças políticas de diferentes partidos que apoiam o candidato José Serra no segundo turno. Nós chegamos no segundo turno e chegamos bem, então chegamos competitivos, chegamos com chance. Então na realidade foi uma reunião de conclamação de todos, de todas as forças, não eram só partidários do PSDB, mas dos partidos aliados, os democratas estavam lá, gente do PSC, do PMN, então todos lá imbuídos no mesmo propósito, de fazer intensificar a campanha para José Serra em todo o estado do Piauí, em todos os estados, e para que a gente possa dar a nossa contribuição, cada estado dá a sua contribuição para a sua vitória no dia 31 de outubro. No âmbito local, os tucanos fizeram críticas à maneira como a base aliada está sendo reestruturada, e também aos partidos que declararam apoio ao Wilson Martins no segundo turno. O doutor Silvio, quando saiu da prefeitura, ele nunca saiu confiado em partido, ele nunca saiu confiado nos partidos políticos, porque na realidade o que aconteceu agora é a velha prática, do conluio, do jogo da barganha, do troca-troca, do troca de cargos e do rateamento de cargos e secretarias em troca de apoio político. E esse tipo de prática política é que nós estamos contestando, nós estamos nos contrapondo. Uma semana antes do primeiro turno, eram partidos que estavam se degladiando, se ofendendo, se criticando, criticando a forma de administrar, criticando inclusive a coerência de cada um. E de repente aparecem todos abraçados no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. E isso é de estarrecer quem quer fazer uma política de forma séria, de forma decente. E assim como na conjuntura nacional, aqui também o Partido Verde está sendo cortejado. Olha, o Partido Verde é um partido que também marcou a sua posição no canal. As suas bandeiras, bandeiras extremamente relevantes e cada vez mais importantes. E nós já tivemos contato com o Partido Verde aqui. O Partido Verde está realizando, avaliando e esperamos que o Partido Verde tome a melhor posição para o estado do Piauí. E acreditamos que está...